Cara, eu estava ansioso para poder estrear, ajudar meus companheiros, e infelizmente nessa tarde eu acabei estreando com um gol, muito feliz, muito emocionado também depois de um certo tempo voltar a marcar. E o seu primeiro clássico é Flamengo e Vasco, qual é a expectativa? Cara, é um jogo, é clássico, como você falou, é um jogo duro, 11 pontos da 11, então a gente vai ter parado, escutar o que o Zé tem para falar e se Deus quiser a gente classificar para o final. O que você acha que predominou nesse jogo para o Vasco ser superior e sair com um placar de 3 a 0? Ah, grupo, união, né? A gente entrou com um time que não vinha jogando, um dando confiança para o outro e a gente acabou saindo com resultado positivo. Obrigada.